Se você precisa de uma internet profissional com mais performance, seja por causa de games pesados, muitos aparelhos conectados, ou você faz lives como eu, o plano Giga Gamer da desktop é de muito longe o melhor custo-benefício. Porque nele encontramos 1GB de velocidade, 2 pontos cabeados, Wi-Fi 6, o melhor roteador do mercado, que segura até 128 dispositivos simultâneos, os aplicativos Paramount Plus e Exit Lag de brinde, Exit Lag é a escolha número 1 dos gamers para reduzir lag, latência e ping, antivírus e atendimento dedicado em caso de qualquer problema, coisa que a concorrência não tem. Tudo a partir de 169 e 99, eu fiz essa pesquisa, não tem nada igual. Ah, e a cada 6 meses ainda rolam 50 reais de crédito nas lojas virtuais Game Pass, PSN e Steam. Sinceramente, não sei como a desktop faz dinheiro oferecendo tanto benefício. Só sei que você, do interior ou do litoral de São Paulo, precisa tirar proveito. O link tá na descrição e no comentário fixado. Consulte a disponibilidade pro seu endereço e não me perde esse preço. Quando Carlos Prates roubou a cena, foi destaque absoluto no UFC 305 na Austrália, avisei aqui no canal que duas coisas aconteceriam. Um, a sua luta seguinte seria com um ranqueado, um top 15. E dois, por processo de eliminação, esse ranqueado seria Vicente Luke ou Michael Venom Page. Porque são os caras mais na rabeira do ranking, sem compromisso. A lógica é muito simples. Prates já havia impressionado antes. Por isso, foi alçado ao card principal do PPV, o que ele escolheu. Porque tem uma filha que mora na Austrália. E como fez o que fez com o duro Li Gigliang, não tinha sentido a partida aí dar um passo atrás. Ser enterrado em porção preliminar e disputar Fight Night no Apex, etc. Tem outro fator que corrobora com a minha tese. Ele acabou de completar 31 anos, então não é mais garotinho. Tem aí 3, 4 anos no auge pra meter marcha. Então, de novo, uma esfriada não faria o mínimo sentido. A hora de fazer grana com o cidadão é agora. Pois bem, ontem o nosso fumante do Muay Thai publicou o seguinte no Instagram. Abre aspas. Fiquei sabendo que a empresa quer me dar o Michael Page, mas ele não atende o telefone. Já deve estar tendo pesadelos. E aí, irmão? Assina esse contrato. Michael Page, que é o 13º do ranking até 77kg, estreou batendo o Kevin Holland e depois perdeu pro Ian Gary. Antes de mais nada, o inglês precisa aceitar a luta, né? E, de repente, pra ele não faz o mínimo sentido. Deve ser isso que tá pegando. Prates é alto risco, baixa a recompensa, tá chegando agora, é descranqueado, luta dura. Pro Page, vários outros casamentos compensam mais. O próprio Vicente Luke, Neil Magny, que perdeu agora e tá em fim de carreira. O perdedor de Joaquim Buckley versus Steven Wonderboy Thompson. Ambos strikers, um já bem coroa. Então, é compreensível o MVP dizer não, porque não quer começar a servir de escada já na terceira luta dentro do UFC. Mas também é aquele negócio, né? Se o seu nome não é John Jones, Dana White não vai contorcer as regras. Michael Page tá caminhando pros 38 anos e essa é a lei da selva. A real é que Prates, pelo que fez com o chinês, tá entrando naquela fase tóxica. Duro demais, conhecido de menos. Aí fica aquele lenga-lenga. Ninguém quer enfrentar, é difícil de arranjar adversário, a frequência baixa, trava o progresso. Felizmente, se pegue de não topar, outro corajoso já se voluntariou. Abram aspas pro que o Randy Brown disse no Twitter antes da rede social ser proibida no Brasil. Me dê o Carlos Prates. Sem dúvida um lutão. Perrengue, o jamaicano é provavelmente o desranqueado mais duro da categoria, né? Vem de 7 vitórias em 8 lutas. É maior que o Prates, com 1,91m de altura. E dominou recentemente o Eliseu Capoeira. Pro brasileiro, claro, é um custo-benefício inferior. Mas não acho a ideia terrível. É melhor do que ficar parado e enferrujando, e o casamento é mais favorável. E outra, se o Prates bate o Brown, a chance dele entrar no top 15, mesmo assim, é grande. Seriam duas vitórias sobre dois ex-ranqueados, e o Neil Magny, como disse, tá caminhando pra 38 anos. Perdeu três das últimas cinco, duas delas no primeiro round, vai acabar ralando o peito. Só que eu queria trabalhar hoje aqui com a ideia de ou Michael Page ceder à pressão, não passou de um mal entendido, tava viajando, não atendia o telefone, mas topo. Entre parênteses, acho essa possibilidade difícil, até porque tá documentado que ele não queria pegar nem o Ian Gary, que estava à sua frente no ranking, ou Dana White dá aquele incentivo adicional. Tipo, rapaz, toma aqui esse aumento, e ainda vou votar vocês no card principal do retorno do McGregor, palco grande. Se isso acontecer, acabarmos com esse baita casamento. Sendo bem honesto, não acho o Carlos Prates favorito. Eu vou manter a minha lógica aqui. Eu acompanhei todas as lutas do Michael Page no Bellator, né? Porque eu comentava pela ESPN, e também as dentro do UFC. Ainda não vi alguém se dando bem em pé contra ele no MMA. E sim, tô incluindo a primeira derrota pro Douglas Lima. É só reassistir a luta e ver que não tava bom pro Douglas. Foi um momento de rara felicidade, um oportunismo. Pessoal, Douglas Lima, Paul Daly, Kevin Holland, Ian Gary, todos excelentes strikers pro MMA, foram dominados em pé com facilidade. Beleza, Prates também é especialista, fez carreira longa no Muay Thai. Pode equilibrar as ações, concordo. Só que nesse jogo de centímetros e milésimos de margens pequenas, entram dois fatores. Um, tamanho. Page tem 1,91m de altura e 2,01m de envergadura. Prates tem 1,85m e 1,98m. Aí você fala, ah, Renato, mas essa diferença é irrisória. É, mas tem uma quebra de paradigma. Provavelmente pela primeira vez na carreira, o Carlos estará em desvantagem no quesito alcance. Pela primeira vez, vai encontrar um meio médio mais comprido. E não é só mais comprido no estilo Stefan Struve, é mais comprido e mestre no domínio da distância. Fator 2, a diferença de estilos. É mais fácil ler e se preparar pro Muay Thai tradicional do que pro que o Michael Page faz. Que é um estilo praticamente próprio. Uma mistura doida e muito bem adaptada pro biotipo dele de Karate Full Contact com o Kickboxing e o Kung Fu ensinado pelo pai. O difícil de lidar com o Page é que ele é física e tecnicamente muito diferente, estranho. Não há outro ali na academia pra replicar. E se dentro do octógono não estiver entendendo muito bem, Prates não tem plano B. Não vai virar Rastler. Não tem como fazer o que o Ian Gary fez. Então a questão é, ele vai quebrar o paradigma? Vai ser o primeiro a resolver de fato em pé esse quebra-cabeça no MMA? Pode ser que sim. Até porque tem um fator que pesa a favor do Prates. A idade, a juventude, que é um superpoder. De novo, ele tá no auge. 31 aninhos. O outro se encaminha pra 38. Velocidade, reflexo, resistência. Tudo começa a mudar. E nesse caso, qualquer meio segundo de defasagem de erro será fatal contra um sniper do que late do Carlos Prates. O resumo da ópera pra mim é o seguinte. 52 a 48, Michael Page contra Carlos Prates. E 55 a 45, Carlos Prates contra Randy Brown. Mas na ponta do lápis, as duas lutas representam sim. Progresso, avanço pro brasileiro. Claro, uma mais, outra menos. E que fique claro, se bater o Michael Page em pé, herda o posto de melhor striker da categoria. Eu preferia outro encaixe técnico, porque há alternativas. E dá pro Prates logo o único casamento que pode embaçar em pé, é meio sacanagem. Mas se a empresa quer ir por esse caminho, testar ferro e fogo, só resta ele tentar fazer do limão uma limonada. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual é a sua leitura de Carlos Prates versus Michael Venom Page? Quem é o favorito nessa? Concorda comigo? Discorda? Comenta aqui embaixo livremente. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. E não perde a última resenha aqui do canal, em que eu falei sobre a próxima luta de Charles Dubronx. Quem eu acho que será o adversário e quando, já que Alexander Volkanovski está fora. Clica no link aqui do lado e confere. Ah, se você for membro do canal, confere a live dos membros da última quinta-feira. Eu sorteei quatro camisas e duas luvas do sexto round. Clica aqui pra ver se você foi um dos sorteados e vai receber na sua casa, porque você precisa deixar lá o seu contato. E também tem quase três horas de bate-papo com vocês entrando na tela, o nosso podcast pessoal, beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.